Música Estamos de volta com o programa da comunidade Você pode participar conosco ligando pra gente 3307 3951 e 3307 3952 Gente, olha só, ano novo, vida nova E não adianta ficar aí reclamando do passado de mimimi não O ano começou e está na hora de você melhorar de vida E realizar seu sonho de ter uma motocicleta Honda A hora é agora Veja como é simples realizar esse seu sonho Com o consórcio Honda é muito fácil E barato comprar sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso Olha só, CG150 Titan ESD a partir de 161 reais mensais CG150 Fan ESDI a partir de 148 reais mensais E tem mais vantagem Fazendo seu consórcio Honda este mês Você ganha na hora, olha só o que você ganha aqui Olha, uma super camiseta Uma camiseta igual a essa aqui Olha só que linda essa camiseta Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil E entrega mais de 35 mil motos todos os meses E a próxima pode ser a sua Vá correndo a uma concessionária Honda Toma aqui a camiseta, Ingrid E você que está aí, não perca tempo Faça já o seu consórcio Honda E a gente vai falar agora sobre a questão de um acidente na BR-174 Deixa eu pegar aqui, Carlinhos, os meus escaminhos também São 12 horas e um minutinho Uma boa tarde para você que está aí do outro lado Um caminhão, olha só essa história, gente E a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui Para fazer uma espécie de recapitulação sobre os acidentes que aconteceram aí Você que está aí do outro lado, olha só, presta atenção Vários acidentes têm acontecido na BR-174 E a gente vai trazer para você aí mais um que aconteceu Um caminhão que transportava estânio bateu em um barranco Um barranco no quilômetro 45 na BR-174 Um motorista de 40 anos ficou preso nas ferragens Mas ele foi retirado pelo corpo de bombeiros e sofreu apenas ferimentos leves Ele foi levado ao pronto-socorro pelo SAMU Que é o serviço de atendimento aí de urgência do município Olha só o estado que ficou o caminhão Você que está aí do outro lado, olha, um caminhão Esse aqui foi um cavalo, tinha um container Quer dizer, ele estava trafegando ali Em que condições? O que aconteceu para ele ter saído da pista? Ele saiu da pista e acabou batendo ali Se ficou com sono, se não ficou Isso tudo vai ser investigado através de um laudo Vai ser emitido aí um laudo de perícia Para verificar se foi responsabilidade do motorista Se foi responsabilidade de repente da empresa Se o veículo era dele, se não era dele E aí a gente traz aí esse acidente Que graças a Deus não culminou com uma vítima Outro acidente que aconteceu também Você que está aí do outro lado, olha só Um caminhão Outro acidente que aconteceu também na BR-174 Aconteceu em janeiro Tenta resgatar por favor as imagens? A gente tem, parece que imagem, tem foto também Que foi um acidente onde oito veículos Presta atenção você, oito veículos caríssimos Pegaram fogo E pegaram fogo depois que o motorista viu que tinha uma pane na roda E acabou, continuou o trajeto Entrou em atrito, não sei o que foi que aconteceu Eu sei que pegou, acabou pegando fogo os oito veículos Que também aconteceu ali na BR-174 Tem que se ter cuidado Olha só, está vindo aí a imagem do cinegrafista Amador Está trazendo para a gente aí o momento Acabou bloqueando a pista Foi um acidente que atrapalhou o trânsito ali na BR-174 Acabou tendo que ser bloqueada para no outro dia irei lá Tirar aí os carros O que sobrou dos oito carros que estavam lá E acabou trazendo um prejuízo enorme Enorme E não foi só isso não, viu minha gente? Olha só No início de janeiro a gente traz um acidente gravíssimo Que também aconteceu lá na BR-174 Olha, você está acompanhando aí ainda imagens? Olha ali, você estava acompanhando a imagem ainda dos oito veículos Mas olha só isso aqui, está aqui ó Imagem dos oito veículos Caríssimos Cada carro, se eu não me engano, a Mara Augusto disse na época Que custava R$ 150 mil Cada um desses veículos aí Presta atenção, muda aí Coloca aí, Cristiano Essa aqui foi a Pajero Dakar Que acabou caindo aí nesse barranco Tinha sete pessoas dentro do veículo Não estava com excesso Não estava com excesso porque essa Pajero estava adaptada E tinha mais dois bancos instalados Com cinto e tudo E dois jovens acabaram morrendo Um acidente gravíssimo que aconteceu aí Ainda em dezembro O carro aí, que aconteceu ainda aí Em dezembro A gente traz aí pra você Olha só Um acidente grave As duas pessoas acabaram mortas Tá aí As duas meninas Que acabaram morrendo aí Lá pela segunda quizena de dezembro Pra que a gente está fazendo isso aqui, minha gente? Pra conversar com você que está aí do outro lado Pra tomar cuidado Essa estrada BR-174 É uma estrada cheia de curvas Cheia de voltas E é uma estrada que precisa ser dirigida aí A pessoa que está dirigindo sobre ela Precisa ir com cuidado Com atenção É um perigo danado A gente já foi muitas vezes, né Ivan? A gente já andou muito por essa estrada aí Pra ir lá pro sítio da tia Né? Lembra do sítio da tia? E aí a gente acaba trazendo aí Essas informações pra você De pessoas que Inclusive Encontraram nesse veículo Chegaram a encontrar Nesse veículo Bebida alcoólica Esse veículo que acabou Com a morte de duas moças Encontraram bebida alcoólica Apesar do pai De uma delas Negar e dizer Que não teve isso Que ninguém estava bebendo Pelo menos o que estava dirigindo Não estava bebendo Então tudo isso Tem que ser muito bem pensado Precisa ser muito bem discutido Em casa Pra alertar os jovens Pra dizer que todo mundo Pode se divertir Que todo mundo pode sim Passear por aí Mas com responsabilidade Com segurança Porque infelizmente O que mais a gente traz aí É acidente envolvendo jovens E principalmente Envolvendo bebida alcoólica Então é preciso Que se tenha essa responsabilidade Principalmente na BR-174 Que é uma BR aí Com muitas curvas sinuosas São curvas aí Muito acentuadas E qualquer deslize Acaba em acidente O acidente que aconteceu ontem Que a gente trouxe pra você Foi o acidente aí Do motorista Que acabou virando Com o Você tá acompanhando aí As duas fotos Olha Das duas moças Que morreram No acidente lá Olha o velório delas Você acompanha aí também O velório de uma delas Que a gente traz aí E infelizmente aí Essa foi a notícia Que a gente trouxe pra você Com alerta Alerta As pessoas precisam Dirigir com cuidado Principalmente Em BR 12 horas e 6 minutinhos Você que tá aí do outro lado Olha só gente Você que tá aí do outro lado Nesse fim de semana Um militar Identificado como Eric Lucas Fonseca De 22 anos Foi encontrado morto Na rua Saia Branca Notícia de polícia Fica ligado você que tá aí Olha Na comunidade Paraíso Tropical No Tarumã Zona Oeste de Manaus Ele foi encontrado Agora olha só que situação Ele foi encontrado Com um tiro na cabeça E o corpo de bombeiros Informou Que a área É de difícil acesso E a vítima Foi executada Em outro lugar O local Onde ela foi encontrada Não foi o local Da execução Ela foi encontrada Ela foi executada Em outro lugar E foi arrastada Por mil metros Até um barranco E a pessoa Que fez isso Ou as pessoas Que a polícia Ainda tá investigando Entraram aí Nesse barranco E deixaram O corpo do Eric Numa situação aí De difícil acesso Para as autoridades Próximo ao Igarapé Do Tarumã O caso vai ser investigado Pela delegacia especializada Em homicídios Você que tá acompanhando aí Mais homicídios e sequestros Esse é o caso Que a gente traz aí Do Eric Lucas Que infelizmente Foi encontrado Executado Um tiro na cabeça Foi um tiro certeiro Ele foi encontrado Executado Infelizmente aí A gente traz Essa informação pra você Que era Ele era membro aí Das Forças Armadas Ele era da Aeronáutica Pertecia à Aeronáutica Mas infelizmente aí A gente vai A gente vai acompanhar Esse caso aí Com a delegacia Pra saber Os motivos E as causas Dessa execução do Lucas Que é da Aeronáutica Soldado da Aeronáutica Agora mudando De assunto Você que tá aí Do outro lado Falando agora De outra Força Armada Olha só essa história Viu Que fim de semana Complicado aí Pra nossas Forças Armadas A gente trouxe notícias Da Aeronáutica Vai trazer informações Agora do Exército O soldado do Exército Caio Oliveira de Melo 24 anos Foi baleado Com um tiro no pescoço Durante um assalto Na manhã de ontem Próximo a uma parada De ônibus Em Um Beco No bairro São Francisco Zona Sul da capital De acordo com informações Aí da assessoria De imprensa E do hospital E pronto-socorro 28 de agosto Que foi pra onde Ele foi levado A situação dele É considerada estável Ele permanece Em observação Na unidade hospitalar E segundo informações Da polícia militar O soldado se aproximava Da parada de ônibus Olha você Como a gente sempre diz aqui Que não tem que reagir A assalto Não tem que reagir A assalto Ele se aproximava Da parada de ônibus Onde iria pegar O ônibus Pra ir pro trabalho Foi surpreendido Por um homem Que ainda não foi identificado Anunciou o assalto E ele teria reagido Foi baleado Pelo suspeito Que fugiu E não deixou De levar nada Baleou o cabra Pegou o celular E se picou O celular dele Até o momento aí O exército Não se pronunciou Sobre o caso Não diz Que ele estava Indo trabalhar Vejam vocês A responsabilidade aí Esse trajeto De ida pro trabalho E volta do trabalho Qualquer coisa Que acontece Nesse tempo aí É tempo Que é responsabilidade Do empregador Atenção É bom que você É bom que você fique Atento a isso O exército Tem que dar Todo o atendimento Pra essas pessoas Ele foi Reagir A um assalto Que a gente Mais diz aqui Não reaja Não reaja Nem policial Militar pode reagir Ao assalto O que aconteceu Por exemplo Com o policial João aí Que ainda está internado O policial militar Que foi Estava lanchando A gente vai trazer Recapitular Essa informação Pra você Tá aqui A foto dele Tava lanchando Pai de uma menina Agora deve ter feito Duas semanas já Numa lanchonete ali Tava lanchando Numa lanchonete No conjunto Ajuricaba Zona centro-oeste da cidade A criança tem uma semana Deve estar fazendo Duas semanas já E ele está internado Em estado grave Gravíssimo O PM Está O policial militar Está em coma E respira Com a ajuda de aparelhos E segundo informações Ainda de outros Boletins médicos Dele parece que Uma parte do cérebro Já não consegue mais Ser irrigada O que piore muito O estado dele E a gente traz aí Mais um caso Treinado Treinado Ele trabalha com isso Trabalhava com isso Né Policial militar Treinado Reagiu ao assalto Achou que ia conseguir Render os dois Que estavam tentando Levar a moto dele E acabou que Deu tudo errado Deu tudo errado Ele levou o tiro Atrás da orelha Que acabou saindo no queixo E um tiro nas costas Esse tiro De trás da orelha Até que não foi tão grave Porque não afetou A caixa craniana O cérebro dele Ele está em perfeito estado Por causa desse tiro Agora o que piorou A situação dele Foi o tiro nas costas Ele recebeu Atendimento imediato Mas está Em estado Gravíssimo Né E a gente está Muito complicado Com essa situação São 12 horas e 11 minutos A gente traz pra você Essa notícia aí Infelizmente E mais um alerta Não Não reajam ao assalto Porque infelizmente Até quem é treinado Se dá mal 12 e 11 Você que está aí do outro lado A gente recebeu várias ligações Hoje durante o programa Né De pais Já reclamando Desse primeiro dia De matrículas aí De atualização de matrículas E rematrículas Pra quem está aí Querendo começar Esse ano letivo De 2015 Várias ligações E a repórter Roberta Cunha Foi ver como é que está Essa movimentação Se eles realmente Estão atendendo aí O sistema Se o sistema Está funcionando direitinho A gente recebeu A ligação de uma mãe Que chegou meia noite Lá na escola Fez a inscrição aí Garantiu Reservou a vaga Pela internet Mas não deu nada certo E a gente vai saber agora Da Roberta Cunha Como é que está essa situação Olá Roberta Olá Márcio Olha é isso mesmo Começaram hoje As matrículas Para o ensino infantil Da rede pública De ensino As matrículas Começaram hoje E vão até o dia 22 de janeiro Já para o primeiro E segundo ano Do ensino fundamental As matrículas Começam amanhã E vão até o dia 22 de janeiro Também E olha A gente passou agora há pouco Em uma escola Lá na zona norte da cidade E muita gente Estava na fila Desde ontem de manhã Tudo para conseguir uma vaga Desde 9 horas de ontem E tem gente que chega Já sai E vai lá para frente Aqui todo mundo Aqui daqui para lá Chegou ontem E tem gente que vem lá de trás Para ficar lá na frente Furando fila Eu estou aqui desde Desde as 9 horas da manhã E quando chegou hoje Eles falaram que Não quer matricular o neném Porque ele vai completar 4 anos em junho E eles estavam falando Que eles matriculam As crianças Que fazem até 4 anos em junho E agora Chegou o boato Que eles não querem Eles falaram Que querem pegar as crianças Que fazem aniversário Só em março Afinal de março Eles querem pegar as crianças E quem vai fazer de junho Não pega Eles não querem matricular as crianças A gente não toma de à toa Só tem um semeio aqui E a maioria das pessoas Que moram aqui Vai tudo para lá Se não ficar aqui A gente vai pegar Num lugar longe Vai ter que pagar passagem Para levar os meninos Aí tem que chegar cedo Sim, se não chegar A gente não consegue Olha Márcia E a gente conversou agora há pouco Também com o secretário da Seduc Rocieli Soares E ele disse que A inscrição pela internet É somente para agilizar O atendimento nas escolas As matrículas Têm que ser feitas mesmo Nas escolas Já o ensino médio As matrículas começam No dia 22 E as pessoas terão Somente esse dia Para se matricular E olha Algumas escolas Por conta de reformas E obras Vão sofrer atrasos No início das aulas Nós temos muitas obras Em andamento Nós vamos ter Aproximadamente 20 escolas A serem entregues Para o ano letivo Ainda que se comece Um pouco depois Do ano letivo As escolas Trabalharão apenas Com transferência Ou seja O aluno começa Numa escola Às vezes não Perto da sua casa E quando a escola nova Abre O aluno que estudava Longe da sua casa Vai poder vir Para essa escola Que está próxima E o pré-cadastro Para agilizar O atendimento Nas escolas Pode ser feito Pelo site www.matriculas.am.gov.br E as matrículas Podem ser feitas Em qualquer escola Da rede pública De ensino Eu volto com você No estúdio Márcia Obrigada Roberta Cunha A gente traz aí As informações De como é Que está sendo Esse primeiro dia Esse primeiro dia De matrículas Do ensino infantil E olha gente Deixa eu trazer Uma informação Para você Realmente A criança Para se matricular Com quatro anos Tem que fazer Aniversário até março Passou dessa data Não matricula Só no ano letivo Seguinte Isso aí é regra Da Secretaria Do Ministério da Educação Regra aí Que a Secretaria Estadual e Municipal De Educação Precisa se adequar E a mãe também Falou ali Sobre a escola De ensino integral Que é o CMI Que ela falou Se eu não me engano Foi isso né Também está buscando Ali lutando A gente sabe Que a criança Ficar aí O dia todo Estudando É muito melhor Para ela Às vezes o pai Não tem condições De ficar em casa Cuidando ali Da educação Da criança E a criança Ficar numa escola De educação integral É muito mais proveitosa Do que ela ir para casa Não ter quem cuidar E acabar indo Parar na rua O que causa aí Uma série de Desvirtua a criança Tira a criança Do caminho correto A gente espera O primeiro dia só 12h16 é o primeiro dia E a gente vai ficar esperto Aqui viu diretor Vamos ficar aqui ligado Para saber como é Que está o desenrolar aí Dessas matrículas Durante a semana Que essas mães Esses pais Precisam de providência Principalmente Matricular seus filhos Perto Das suas casas Que é muito mais fácil Para ficar monitorando a criança 12h16 Ainda tem essa história Que é para piorar a situação Se não matricular perto Vai matricular longe Tem pai que faz questão De levar o filho para a escola E não vai pagar R$3 a passagem de ônibus É para acabar Vamos torcer para que tudo dê certo Que todo mundo consiga Matricular seus filhos Em escolas próximas Às suas casas 12h16 Vamos agora voltar lá Para o Lírio do Vale Tatiana Sobeira está pronta Olá Tatiana Sobeira Que situação difícil aí Né minha filha A gente está vendo aí Que essas famílias aí São sofredoras É isso mesmo Márcia É isso mesmo Márcia E um detalhe O Garapé do Gigante Que é o que entrecorta aqui O bairro do Lírio do Vale Ele inteiro Toda a situação Há mais de 30 anos Esse riprap que caiu ali Naquele ponto que nós mostramos Era assim Desse jeito As casas que estão estruturadas No entorno Também sofrem com isso Chuva vem e cai Nesse ponto onde eu estou aqui Uma das casas comprometidas Para não sofrer o que a outra casa Sofreu que caiu o muro Darlane Já foi Procurou até o poder público Para tentar agilizar A casa dela Como eu mostrei ainda há pouco Está rachando inteira A documentação em mãos Você chegou até o Ministério Público Para denunciar a situação da tua casa Sim, porque já procuramos todos os órgãos Que fosse possível Já procuramos a Semif Até a Semif eles dizem A gente já está sabendo Do que está ocorrendo lá Mas eles não vêm ajudar Aí a situação está cada dia piorando Com esse tempo de chuva Vai piorar ainda mais O nosso maior medo também É esse porte de energia Que ele pode cair E se ele cair vai ser pior ainda Vai prejudicar mais pessoas ainda O porte fica bem ao lado da casa Da senhora que caiu o muro Que é a sua casa E eles falaram No Distrito de Obras O que eles dizem Todos os dias Eles alegam No Distrito de Obras Que não tem dinheiro Para fazer Essa obra aqui Que eles não tem dinheiro Porque é uma obra muito grande E o engenheiro da Semif Veio e disse Que era só passar um asfalto Que ia ficar 100% Como que vai passar um asfalto No lugar onde está quebrado Eu não entendo As pedras debaixo da ponte Já foram todas A minha casa está sendo prejudicada Pelo fato das pedras debaixo Da ponte ter caído Então a água está infiltrando Por baixo da minha casa O meu piso já afundou A gente já ajeitou A gente vai na defesa civil Eles não pedem nem para a gente sair Porque eles falam Que a gente que não quer sair A gente em nenhum momento Disse que não ia sair Darlane sofre isso Ela diz assim Que ela Não mora só Mora com várias pessoas Mas a gente vai falar também Deixa eu mostrar aqui para vocês Já devolver também Pessoas que já moram há muito tempo Márcia Vou chegar O posto que ela fala É esse aqui A casa comprometida Foi essa que caiu Mas outras famílias Que moram mais adentro Que a gente não consegue falar Vamos falar rapidinho aqui Vocês moram Mais lá para dentro A gente mora ali no outro hippie rap Aí é a igreja São as casas que estão comprometidas lá São as casas A casa da senhora Que é o supermercado Está todo rachado Está tudo caindo Tudo caindo O hippie rap que a gente mora Está todo rachado Quantas famílias moram lá? Mora muita família Mais cem famílias? Mas mora A casa dessa senhora aqui Está rachando todinha É a casa dela também Que está para cair Olha A casa da senhora A sua casa é a casa que está mais difícil Né senhora? A casa está muito difícil A casa dela atrás também está difícil A casa daquela senhora lá da Francisca Também está muito difícil E eu queria que você fosse lá Dar uma olhadinha para a gente A gente tentou chegar Ela está pedindo para a gente ir lá Mas só que o acesso aqui está difícil Mas a gente vai fazer assim A denúncia já está no ar A nossa produção está entrando em contato Com a Seminf Para ver quais são as atitudes Que a prefeitura vai tomar Até porque já tem quatro meses O Distrito de Obras da Zona Oeste diz Que vai resolver Mas será que vai resolver? A denúncia está no ar Porque se a comunidade chamou O Agora Vem Balança Chegou Eu te deixo na paz Agradeço a denúncia daqui De todo mundo do Lira e do Vale Amanhã, de qualquer ponto A gente está com o programa agora Ao vivo Márcia Beijo Até amanhã Obrigada, Tatiana Sobreira A Seminf já respondeu Já mantivemos contato com a Seminf A Seminf já respondeu E disse que vai ter que fazer Um hip-hop Viu, Tatiana? Avisa aí para todo mundo Que vai fazer um hip-hop Vai fazer aí uma obra emergencial Para tentar diminuir aí Esse desabamento Que está tendo aí Nessa beirada aí Do Igarapé E principalmente para prevenir aí A piora desse desabamento Dessas residências Que estão com os muros rachados aí E a gente também vai dizer para você Que lá na rua Santa Inês Está como prioridade Na Secretaria Municipal De Infraestrutura Mas infelizmente Ainda não tem data Para começar a obra São 12h21 A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta E você de casa Fica com imagens Lá do Lira e do Vale Para se indignar Junto com a gente Já já a gente está de volta Música 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 Música